Ela canta demais, as pessoas falam assim, a Pri é a minha versão feminina. A gente tá aqui porque a Priscila tá lançando algumas músicas, gravando, né Pri? Sendo aí apadrinhada pelo Edson. Eu queria saber como começou essa história de vocês dois. Na verdade, na verdade, quem descobriu foi a Deia. A Deia descobriu, a Deia que é a esposa do Edson. Foi a Márcia, né? É, a Márcia, não, mas a Márcia já tinha descoberto antes, a Márcia já tava comigo antes. Assim, foi muito rápido, foi ali em mais ou menos três dias, a gente, ela me conheceu, mostrou pro Edson, eles me chamaram, me convidou pra cantar no show dele e a gente já fechou, assim. É, quando eu vi aquele primeiro vídeo, vocês cantando juntos, eu realmente fiquei impressionado pela potência vocal, o Edson, reconhecido por causa disso, e vocês dois juntos, foi uma coisa muito impressionante. Como que foi a primeira vez que você viu o trabalho e o talento da Priscila, Edson? Rapaz, eu fiquei totalmente impressionado, né? Porque a Deia mostrou pra mim, Márcia, dá uma olhada pra essa moça cantando, né? E chega bastante coisa pra gente ouvir, né? Só que na hora que eu vi ela, cara, foi cair de costas, eu já vi que ela nasceu pra ser muito sucesso. Eu senti isso no meu coração e não é porque eu senti, não. Porque eu senti da par de Deus mesmo. Então, assim, a Priscila é uma cantora maravilhosa, ela compõe, é uma cantora completa, eu gosto disso, ela toca um pouco de piano e ela é aplicada no trabalho dela, é uma menina dedicada, entendeu? Tem um ótimo companheiro que é o marido dela, que ajuda ela, que é o produtor da estrada, que cuida dela. Então, assim, a gente tá muito feliz em poder ter a chance de fazer uma artista e começar da maneira correta, sabe? Fazendo músicas com qualidade e atenção, fazendo músicas dentro do estilo dela. A gente sempre brinca, né? A Priscila, ela pode passear em todos os gêneros, né? Inclusive, ela fez isso aqui hoje nas músicas, né? Cantou alguns estilos diferentes com uma qualidade impressionante. Mas, assim, quando eu vi ela cantando, eu fiquei, assim, realmente muito impressionado, cara. Eu fiquei mesmo. Ela, quando canta perto de mim, ela ainda fica um pouco insegura. Mas não por quê? Porque ela canta demais. As pessoas falam assim, a Pri é a minha versão feminina.